E aí pessoal, eu sou o Fênix Marques Oliveira e você está no meu canal Universo Particular. Hoje eu vim trazer para vocês mais um top 5 rapidinho sobre um escritor que eu gosto bastante, que é o José Saramago. 1. José Saramago escreveu seu primeiro livro aos 25 anos de idade, que foi Terra de Pecado. Seu segundo romance ele lançou apenas 30 anos depois. 2. Saramago era declaradamente comunista, ateu, e alguns chegaram até dizer que ele era antissemita. 3. Antes de se tornar um escritor de sucesso, Saramago foi serralheiro, funcionário público e jornalista. Ele era poeta, romancista e delmaturgo. 4. Na década de 60, Saramago pensou ainda em emigrar para o Brasil. 5. Saramago ganhou o prêmio Camões de Literatura, muito importante lá na Europa, e também o Nobel de Literatura. Morreu aos 87 anos de idade com leucemia. Tá aí pessoal, esse foi o nosso top 5 de curiosidades literárias. Eu espero que você tenha gostado. Caso você não seja inscrito ainda, se inscreve aqui no canal, dá o seu joinha, deixa o seu comentário. E eu espero que você possa ler alguma obra do Saramago, que por sinal deixou aí muitas obras para a gente poder se entreter, se divertir, porque a literatura também é isso. Beijo no coração e até mais!